Bom, professor Trevisan, por que o Brasil não aproveitou a onda aí e aproveitou que a Corte Superior da Venezuela validou o resultado do Conselho Nacional Eleitoral e entrou nesse barco para condenar mais fortemente a eleição na Venezuela? Boa noite, boa noite, João, boa noite, Daniel, boa noite a todos que nos escutam, né? Olha, Caio, eu acho que essa é uma questão bastante importante sobre por que a diplomacia brasileira está agindo dessa forma, né? Ela está ficando ao lado, ao largo de todos os seus vizinhos e, de alguma forma, da posição norte-americana, né? Eu acho que a gente começa a analisar esse cuidado da diplomacia brasileira, primeiro de tudo, pelo fato de que o Brasil tem responsabilidades muito firmes em relação à Venezuela. O Brasil, ele... o erro brasileiro, a gente depois pode analisar isso com mais calma, foi ter passado da condição de fiador do famoso acordo de outubro de 23, que trocou sanções dos Estados Unidos pela eleição, o Brasil passou da condição de fiador para uma condição de responsável pelas condições que aconteceram na Venezuela. O Brasil, na verdade, avançou a linha de que todos os outros países se preservaram, a Colômbia também. Não é de graça que os dois países estão, dessa forma, para usar uma expressão, isolados nesse contexto. É claro que, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender por que o Brasil age dessa forma. Uma resposta simples é que nós temos fronteiras secas com a Venezuela, bastante difíceis. Temos 600 mil venezuelanos aqui, a Colômbia tem 2,8 milhões de venezuelanos lá. Basta essa informação para não queremos mais ver mais situações de tensão. Então, Brasil e Venezuela olham para esse lado para manter-se ainda com algum canal de negociação. Porém, eu acho que a melhor parte para a gente entender a diplomacia brasileira está na fala do senador Ben Cardin, que vem a ser o presidente da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, que ontem deixou muito claro que o Brasil tem, diretamente, uma posição que precisa ser preservada. Isso são as frases do senador. O Senado americano confia à diplomacia brasileira e, com o aval da diplomacia colombiana, alguma forma de comunicação. Isso quem está dizendo é o presidente da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos. São vários jogos que nós temos que olhar. O Brasil não tem só um problema de fronteira seca com a Venezuela. Nós temos um problema concreto de que a Venezuela pode trocar de lado, Caio, e passar a ser efetivamente protegido por China e Rússia. Os Estados Unidos não querem isso e nem a América Latina.